O lançamento longo do Zé Roberto procurou o Rafael Carioca, limpou e já driblou com o peito, foi para a área, bateu, pegou a boca! Rafael Lemos, procurando na grande área, ajeitada para o Afonso, de primeiro Gênesis. A cobrança de falta, a chance é boa para o Paraná, ali na frente da grande área. Rafael Carioca já saiu, nem foi para a bola, bateu, que defesa do Lucas! Bela cobrança do Ney, belíssima defesa do Valero Luka. O risco de longe, Gênesis! Lançamento agora para o ataque, Barone! O presidente estava lá do outro lado, que não estava comparecido pelo ângulo aí, ó. O pessoal lá daquela outra arquibancada chegou a vibrar com esse chute aí, que pegou na rede, pegou por fora, a bola foi pela linha de fora. E a bola entrou, Xander, veja que ela entrou por um buraco da rede, foi parar lá dentro do gol. E agora que o árbitro que havia... Vai costurado. É, antes do jogo ele observou tudo no banco, menos a rede. Rafael Lemos, cruzamento para o Afonso, ele é bom de cabeça, ajeitou para o meio, tira Demerson. Deu rebote ainda, Gênesis, Marcos! O Ushua esticou na frente, boa posição para o cruzamento do Tony, espirrou o Lucas Otávio, defendeu, voltou, largou, tira de volta agora o Otávio. Barone, Afonso pediu, lá vem o Barone, tentou, bola para ele, Ney chegou, tira de cabeça o Fernandes. Barreirão, autorizado para a bola, Gênesis, não foi lá, bateu no travessão! Melhorando a pontaria, ele começou chutando umas bolas para fora, depois pegou uma bola que o Marcos fez, deu boa defesa, foi lá, recuperou. Tentou bater direto, o Marcos ficou reclamando, estão deixando o pessoal chegar e bater, ele está contra o sol. Tenta escapar lá pela esquerda, boa bola puxada, de pé, de esquerda para a grandeira, no tanque de cabeça, ela bateu no travessão, bateu no chão! Para alguns torcedores, deu a sensação de gão, ela bateu no travessão, voltou para o chão e do outro espaço de tempo. O Spice joga a bola para fora, olha o lance aí, olha. Jan Filipe, mais uma vez, pelo alto. Tirou agora o Tyron, o Valver, de novo, tocou de cabeça, tocou no travessão, a bola voltou! Insiste mais uma vez, agora o arremate, o Castorlar pegou. O Jan Filipe pegou uma cabeçada, vamos ver de novo. Também tocou fora.